o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim olha só hoje vamos fazer um vaso tipo xícara espero muito que vocês gostem mas antes de começar o passo a passo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho para novas notificações certo compartilhe também esse vídeo convide os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal ok então vamos passar o passo a passo com os seguintes materiais vamos precisar de uma vasilha assim no caso estou usando aqui com essas ondulações aqui mas vocês podem estar usando uma em casa lisa certo um ferrinho já torcido que vai ficar aqui assim ó e os pedaços de tecido que vai ser envolvido na notinha de cimento e aí aqui eu tenho duas de areia peneirado para uma de cimento tá tudo aqui aí eu vou misturar tudo isso aqui com água aí eu vou mostrar a vocês como ficou o preparo da massa então vou deixar aqui pessoal ficou assim a massa farofada aqui e aqui eu não coloquei óleo nada não porque ela já é bem flexível dá para sair direitinho vamos encher aqui olha e aí né e aí e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui vai ficar em cima, que é a parte de cima do nosso mule. Aí como aqui já tem o furo na parte de baixo, aqui vai ser na parte de cima, certo? Vou fazer o furo aqui. Aqui, só um furo mesmo, para quando virar essa peça, colocar aqui em cima, colocar só a alça. Aí vamos cortar aqui, ó, todo isso aqui. Fica assim, ó, cortado. Agora vamos esperar por 24 horas essa peça secar, certo? Aí vamos terminar aqui. Aqui já está o bico, certo? Do mule. Ó pessoal, já coloquei aqui a parte do bico do mule. Aí aqui, ó, aqui tem tira de tecido envolvida na nata de cimento, certo? Eu vou só começar a envolver aqui. E aí E aí E aí Música Então pessoal, aqui ó, já terminei de fazer o bico da chaleira, eu vou esperar essa peça secar, certo? Vou desenformar com vocês, para a gente emendar aqui e fazer a asinha, que é essa alça aqui da chaleira, certo? Ó pessoal, secou aqui e a parte de cima também, ó, aqui já secou, só entrar aqui agora a ver, ó. Aí aqui ó, onde está o buraquinho, tudo deu certo. Depois a gente dá uns acabamentos, certo? Aí preparei aqui essa massa, cimento, areia e cola. Cimento e areia peneirada. Vou deixar aqui um pouco úmido, para a gente colocar essa massinha aqui, para segurar a parte de cima do vaso. Pronto, aí, aqui já está úmido. Vou umedecer essa daqui. Com cuidado, ó, para deixar o buraquinho daqui igual com o daqui, ó. Agora só é fazer isso. A mesma coisa a gente faz dentro. O reboco, para segurar. Aí aqui já tem o ferrinho, ó. E o tecido, eu vou enrolar aqui, para a gente poder fazer aqui a alcinha. Ó pessoal, já envolvei aqui, ó. Aí eu vou umedecer aqui, onde nós furamos, para colocar a asa. Aí com a massa de um de cimento, para um de areia, nós vamos começar a chumbar aqui, ó. Certo? E embaixo também. Aí depois vamos só enchendo aqui, ó. Devagar. Sem muita pressa. E isso eu vou fazer até o final. Aí dentro, vou colocar também um pouquinho de massa, para ficar aqui, ó. Para prender o ferro. E vou aproveitar também, pessoal. Vou dar esse acabamento todinho aqui, ó. Aqui. Com a massa. Certo? Aí eu vou esperar secar. E volto com vocês, para pintar. Ó pessoal, pintei de branco, certo? E vou fazer umas aplicações assim, ó. Que eu tinha um tecido aqui em casa. Certo? Eu achei muito interessante, bonito também. Aí quero compartilhar com vocês. Então, está aqui. É esse tecido aqui, ó. Chitão. Quem é que não tem esse tecido aí? Até em armário não tem para vender. O que eu fiz? Fui só recortando as rosas. Do formato que eu queria. E tem vários modelos, né? Aí aqui a gente vai escolher as melhorzinhas. Para a gente poder fazer a aplicação. Na nossa peça. Então aqui eu já tinha algumas já cortadas, ó. Certo? Usei cola. Cola branca. Use uma cola de boa qualidade. Já botei aqui. Vamos começar. Passa a cola. Aqui vai colocando no... O tecido. 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 Tentei coxa. Ó pessoal, finalizou assim Certo? Arrudei toda a xícara E o bule também Certo? Agora eu vou esperar essa cola dar uma secada E vou Passar a resina Certo? Nela E volto já Olha só pessoal, finalizamos aqui o nosso trabalho Nosso vaso tipo xícara e o bule Decorado Com tecido estampado, espero muito que vocês tenham gostado Quem já gostou E for novato aqui, aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações E vocês serem avisados Deixa um joinha também Comenta lá embaixo se gostou Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês E convida os amigos para conhecer O nosso trabalho, que isso também é muito importante Certo? Olha só como ficou Decorei com o que eu tinha em casa Reciclei Umas flores que eu tinha Quem quiser o passo a passo delas Eu posso passar Para vocês em um próximo vídeo Certo? Até o próximo passo a passo E fiquem todos com Deus Um forte abraço E fiquem todo E fiquem todo Um forte saJesus E fiquem todo Combo E fiquem todo E fiquem toda E fiquem todo E fiquem todo Pelo